Música Boa noite, está no ar o programa Plantar para Crescer, hoje ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV e Novo Hamburgo. Pela internet, vocês podem nos acompanhar pelo valetvplay.com ou pela página do Facebook da Vale TV Novo Hamburgo. Importante nós sempre lembrarmos das maneiras que vocês podem nos acompanhar pela internet. E os vídeos também vão para o YouTube depois. Lá também vocês encontram os outros programas que estão aqui na Vale TV também. E hoje tem uma série de programas que vão entrar ao vivo na sequência. Eu que esperei a chuva hoje aqui em Novo Hamburgo, achei que ia vir aquela chuvarada e não veio. Mas tudo bem. Pelo menos ela veio, molhou um pouco e foi embora, sem causar alagamentos aqui na nossa cidade e nem prejuízos na área rural. Eu que sou um defensor da chuva e declaro ser meu amor por ela, eu sei bem dos prejuízos que ela causa em excesso. Então eu não defendo o excesso de chuva, é claro. Mas eu gosto muito da chuva e fico um pouco chateado quando as pessoas reclamam tanto da chuva perto de mim. E principalmente nos telejornais que eu também já disse que eu fico chateado em ouvir nossos colegas das televisões e outros grupos famosos que reclamam tanto da chuva. E acabam se posicionando como tempo bom e tempo ruim. E eu sempre pergunto, tempo bom para quem? Ou tempo ruim para quem? Sem água nós não somos nada. No programa da semana passada, ou na outra, agora eu já não me lembro, eu falei sobre um seminário que aconteceria no Campus 2 da Fevale, incentivado pela Secretaria de Meio Ambiente de Novo Hamburgo. Eu trouxe aqui hoje as folhinhas aqui, até elas estão impressas, bonitinhas, porque eu faço os garranchos que depois nem eu entendo. Então a Secretaria de Meio Ambiente, através do nosso secretário, Udo Sarlé, organizaram na Fevale uma oficina lá que teve em torno de 50 pessoas participando, mais os organizadores do evento, falando sobre compostagem, a importância de fazer compostagem do lixo orgânico. Eles explicaram nesse evento quais são as diferenças entre os lixos, quais são os caminhos corretos e quais são as alternativas que nós temos para transformar esse problema numa solução. Nós que já falamos bastante aqui nesse programa, no programa Aurélio Decker Repórter, nós também já falamos bastante sobre lixo orgânico, eu fico muito feliz com esse evento, principalmente sendo lá na Fevale, que é uma instituição que nós temos como um orgulho aqui da nossa região, onde os estudantes participaram e foi aberto à comunidade também. Então, teve também participação da URGS. Eu estive na prefeitura ontem, falando ainda sobre compostagem, eu estive ontem na prefeitura, e no sexto andar eu encontrei uma composteira lá dentro em funcionamento. Levantei a tampa, eu até queria trazer as imagens aqui, mas eu não consegui. Me desculpem, na próxima semana eu quero trazer e falar um pouco sobre isso. Eu levantei a tampa dessa composteira, que tinha três andares, três caixas, mais ou menos aquelas caixas de fruta que a gente conhece, de plástico, três caixas. O último andar fica o chorume. E ali então, no primeiro andar, foi depositado as cascas por um tempo, depois no segundo andar, e posteriormente ao terceiro andar. Essas cascas se decomporam ali dentro, se transformaram em um adubo, riquíssimo em nutrientes, riquíssimo em todos os tipos de coisas que o solo precisa para gerar um alimento, ou uma flor bonita, ou seja lá qual for. Quando a gente fala em compostagem, são duas coisas principais em destaque. Primeiro, a redução de lixo aqui na nossa cidade, na zona urbana de Novo Hamburgo. Todos vocês sabem, e eu sei bem, porque eu sou hamburguense desde que eu nasci, dos problemas que nós temos com o lixo. Então, quando se fala em lixo urbano, automaticamente nós estamos falando sobre lixo orgânico que deve ser compostado e encaminhado da maneira mais correta possível. Uma das vantagens, então, que eu falava, né? A primeira coisa, diminuição deste lixo que vai para o aterro sanitário aqui em cima, e eu já fui lá em cima visitar, é terrível lá onde é a triagem, depois isso é enviado de caminhão lá para a mina do Zoleão. A prefeitura gasta um dinheiro que nós não poderíamos gastar lá, mas é gasto porque é necessário, mas esse dinheiro poderia estar sendo utilizado em outra coisa. Então, a segunda coisa importante da separação do lixo na nossa casa, ah, mas é só um potinho de café, é só uma erva do chimarrão, é só uma ervinha que soma com a do vizinho, que soma com a do lado, que soma com a da escola, que soma com a da empresa, e que vira uma montanha de lixo todos os dias na nossa cidade. Esse adubo orgânico, que não precisa de mágica e de tecnologia nenhuma, ele só precisa ser separado, e isso basta nós fazermos na nossa casa, ou seja lá onde for, quando colocado da maneira correta, se transforma num adubo. Esse adubo, como eu já falei, pode ser colocado no quintal da nossa casa, numa praça, ou em qualquer outro lugar. Isso também é uma alternativa, que deve ser discutido nas escolas, que pode ser uma fonte de renda para os agricultores aqui da nossa região. Eu que frequento muito agropecuárias, eu sempre vou lá na pilha de adubo e de composto, e húmus e óleo. E as empresas que vendem os adubos ali, sempre são de fora. Aí eu penso, nós que temos uma situação econômica aqui na nossa cidade, tão delicada, nós todos os dias nos dedicamos a isso, nós vemos manifestações de pessoas, agora as eleições estão aí, muitos candidatos falaram sobre emprego e tudo mais. Eu não consigo entender isso, porque é que a gente não pode produzir o nosso próprio adubo orgânico aqui, em Lomba Grande, na nossa maior área, que é dois terços da nossa cidade. Eu falo sempre isso aqui. Se nós organizarmos, e talvez a Fevale agora, com esse primeiro passo, e a Secretaria de Meio Ambiente, talvez os próximos passos sejam esses. Vamos organizar uma coleta, então, desse lixo orgânico, e encaminhar isso para, talvez, lá na nossa agroindústria, que está em obras, que daqui a pouco vai ficar pronta, nós vamos poder fazer um adubo orgânico local da nossa região, agregar valor ao produto, e vender isso no mercado, ou distribuir para os agricultores, ou entregar nas escolas, e a partir disso, salientar a importância dos alunos a fazerem composteiras nas escolas. Não quero me alongar muito nesse assunto, porque eu já falei sobre isso, mas eu fico muito feliz que a Fevale fez este evento lá. Junto com isso, no site da Prefeitura, vocês encontram mais informações sobre isso. Eu peguei de lá essas informações, e eu que já participei de algum desses eventos, se eu posso falar sobre eles. Está acontecendo também, hoje teve um dia, foi o primeiro dia, e amanhã vai ser o segundo dia, do encontro do Fundé, eu não sei se é assim que fala, em ação, Fundé em ação, vamos dizer que seja isso. Novo Hamburgo recebe técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Lembram que no mês de julho, o ministro da Educação esteve aqui, o Rosiel Soares, e ele, junto com, que foi um pedido da nossa prefeita Fátima Daut, e da Maristela Guaceli, desculpem, fizeram esse pedido que ele desse mais atenção aqui para o Novo Hamburgo na questão da educação. E está acontecendo um evento, ontem foi o primeiro dia, amanhã é o segundo dia. Hoje foi o primeiro dia, amanhã é o segundo dia, desculpem. Eu não consigo ler anotado, fica difícil. Então está acontecendo sobre isso. Eles estão reunindo as pessoas da comunidade e os professores falando sobre as ações de... Meu Deus do céu. De educação. O que fazer? Discutir as ações. O que a gente pode fazer pela nossa educação? A gente que fala tanto sobre educação, está acontecendo um evento, então nós da comunidade precisamos ficar a par disso e participar. Então, de novo, onde é que está acontecendo? No Teatro Fevale tem atendimento individual aos dirigentes municipais de educação para capacitação nos programas desenvolvidos pelo fundo. Eu peço que vocês vejam na internet mais informações, porque eu não vou saber trazer todas elas. Eu sei que é muito importante que nós participamos da nossa educação, porque isso envolve as nossas crianças das escolas municipais e influencia diretamente na nossa vida. Então, no site da Prefeitura nós temos as informações. amanhã vai ter capacitação em alimentação escolar e os programas de transporte escolar. Nós que falamos tanto sobre merenda escolar. Ainda sobre alimentação saudável, merenda escolar, no próximo dia 16, lá na Praça Punta do Oeste, bem no centro de Novo Hamburgo, está acontecendo, vai acontecer o dia D da alimentação saudável, que é comemorado no dia 16. das 10 às 17 horas vão acontecer ações sobre alimentação saudável. A atividade conta com a feira de exposição de produtos e alimentos saudáveis, comidas para degustação, informações e dicas sobre alimentação. O evento tem como objetivo conscientizar e informar a população sobre a importância de uma alimentação saudável, visando uma melhor qualidade de vida. Explica uma das organizadoras do evento. De novo, mais uma coisa importante foi acontecendo na cidade, promovido pela prefeitura e secretarias envolvidas com essa situação. Falar sobre merenda escolar e boas práticas alimentares. Só eu faço um registro que talvez não vai ser falado nesse evento, que não adianta nós criarmos um cardápio saudável com alimentos contaminados com veneno. Eu não sou de atacar a agricultura convencional, mas eu sei dos danos que o alimento envenenado causa no nosso organismo. E não só isso, como na natureza. Então, é válido sempre a gente fazer essa ligação entre um alimento saudável e uma alimentação saudável. São duas coisas que andam juntas. É importante nós explicarmos para as nossas crianças das escolas e a comunidade que vai participar desse evento sobre a importância da alimentação saudável. Hoje, a gente tem a internet que fala bastante sobre isso. A importância de tomar água, a importância de se alimentar bem, e blá, 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 aquela coisa toda, a gente já sabe. A questão é assim, mas aonde nós encontramos alimentos saudáveis? E aí vem a nossa questão dos alimentos da nossa região. Vamos comprar. A Ferenda Agricultor estava acontecendo hoje na frente da igreja, da Catedral São Luís. Passei hoje lá, contei mais de 10 Kombis estacionadas lá. É sempre uma polêmica, algumas pessoas reclamam porque as Kombis ocupam espaço e o trânsito atrapalha e tal, mas é importante nós fortalecermos a economia local da nossa cidade. E lá estão os nossos representantes da área rural, os nossos produtores aqui da Lomba Grande. Eu fico chateado com outra coisa, já vou chamar o intervalo. Quando eu vejo as pessoas comprando desses caminhões que vêm de fora por preços mais baixos, eles estão prejudicando o nosso mercado. Então, eu quero fazer um pedido para vocês. não comprem alimentos de caminhões que são de fora, mesmo que sejam aqui de Montenegro, porque esse dinheiro vai para fora do nosso município. E nós não podemos cobrar nas redes sociais ou falar de política e reclamar que o país não vai bem, que a nossa cidade não tem emprego, se nós não estamos fazendo a nossa parte. Como é que a gente faz a nossa parte? Dando prioridade aos alimentos locais. Então, esses caminhões que vêm de fora vendendo produtos talvez mais baratos, hortaliças, frutas, bandeja de ovo. Eu vi esses dias anunciando 40 ovos por 10 reais. Pelo amor de Deus! Ok? O livre comércio, a gente sabe disso. E eu não estou pregando ser contra ninguém. Mas eu sempre falo para vocês, eu sou a favor da economia local. Se nós comprarmos alimentos locais, me desculpe ser repetitivo, mas é importante salientar isso. Vamos comprar alimentos locais da nossa região. Não comprem produtos de caminhão que seja de fora. Eles que me desculpem, eles que vão vender lá na cidade deles. Porque nós podemos pegar um caminhão aqui e ir lá na cidade deles também e fazer isso. Depois do intervalo a gente volta então. É rapidinho, já estamos de volta. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal um jeito no Vomburgo de ser. que loucura. Tá aí a nossa feira da nossa FENAC o orgulho do lugar, né? Uma feira que está acontecendo agora nos pavilhões da FENAC eu depois daqui do programa isso não interessa para ninguém mas eu vou dar uma passada lá nos pavilhões da FENAC e quando eu entrar lá me vem aquele me dá um frio na barriga sempre que eu entro lá porque quando eu boto o pé para dentro do pavilhão eu imagino um monte de tratores um monte de implementos agrícolas um monte de estandes das nossas pessoas aqui de Novo Hamburgo e uma feira tipo a Expo Inter uma mini Expo Inter aqui nos pavilhões da FENAC isso um dia vai acontecer e eu vou pular de alegria eu ainda tenho mais uma coisinha notada aqui que é a oitava edição do projeto Nutrição em Cena que a Secretaria Municipal de Saúde por meio do núcleo de políticas de alimentação e nutrição estão promovendo esse é um evento também é uma ação que está em andamento já na nossa cidade as escolas estão recebendo então os teatros eu achei muito interessante será apresentado o musical infantil Vai Dar Bolo o espetáculo teatral que aborda maneiras lúdicas e a importância de uma alimentação saudável de novo reforçando o que já foi falado antes de novo eu peço que vocês entrem no site da prefeitura para melhores informações já aconteceu em algumas escolas aqui de Novo Hamburgo e ainda dia 17 de outubro tem mais e assim eles vão indo nas escolas falando para a molecada de uma maneira mais divertida a importância da alimentação saudável é importante ações assim promovidas pela nossa prefeitura e pelas secretarias envolvidas para as crianças entenderem desde pequeno o porquê da alimentação saudável o que é uma alimentação saudável e o que isso vai influenciar na vida delas a cada ano que se passa as novas gerações agora já sabem mais sobre isso as gerações passadas não tinham tanta informação quanto nós temos então fica esse registro importante dessa ação que está acontecendo ontem eu estive também lá na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo eu fico feliz e triste cada vez que eu vou lá eu fico feliz porque eu me sinto participando da minha cidade eu estou participando lá é a Casa do Povo é o primeiro lugar onde nós como cidadão devemos ir para saber o que está acontecendo e dentro do possível participar eu estive ontem então na Câmara de Vereadores fiquei feliz por chegar lá e ver algumas pessoas que eu admiro tanto que trabalham lá por outro lado eu fico triste porque eu vejo as cadeiras quase todas vazias como sempre poucas pessoas que estavam lá e geralmente as que estão lá são de interesse daquele dia só daquela pauta provavelmente elas nunca mais vão voltar lá ou se voltarem vai ser em função de alguma coisa que elas estão querendo especificamente eu sei que as pessoas e eu sou uma pessoa normal também não muito normal mas uma pessoa comum e eu sei que o tempo é muito corrido e nós não temos muito tempo às vezes nem para nossas famílias mas nós temos que tirar um tempo para participar das sessões da Câmara de Vereador da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo da Câmara de Vereador segunda-feira é um horário já especial para as pessoas poderem participar e na quinta-feira acontece de tarde ou na quarta me desculpe agora não me lembro porque eu participo das sessões da Câmara aqui de Novo Hamburgo eu participo das sessões da Câmara participo eu assisto lá de Torres e a partir dessa semana eu vou começar de novo a participar das sessões de Arroio do Sal eu tenho algum interesse político nisso? não eu tenho algum cargo político? não eu tenho alguma coisa política? não eu sou um cidadão de Novo Hamburgo e também torrense torrense e eu também preciso participar disso por que eu estou falando sobre isso? porque ontem eu vi lá o pronunciamento foi um pronunciamento emocionante do nosso vereador o professor de Sur aqui da nossa região que foi eleito como deputado estadual e ele vai nos representar agora com mais força ainda aliado aos colegas aqui da Câmara de Vereadores e as secretarias envolvidas ele vai nos representar agora na Assembleia Legislativa e isso é uma coisa muito importante para Novo Hamburgo muito importante para Novo Hamburgo e região claro que sim não só o Issur como nós temos o Van Harten que fez uma votação inacreditável de tão boa surpreendente o Lucas Redeker saudoso Júlio Redeker o pai dele pessoas da nossa região e o Gaúcho da Geral que acabou sendo meio que não um fenômeno mas ele meio que surgiu do nada e apareceu e se elegeu também então nós temos representantes da nossa região alguns que já estavam lá há muitos anos infelizmente as pessoas não quiseram reeleger eles e eles acabaram saindo então a política se mostrou e eu não sei nada sobre política e sou péssimo sobre isso mas eu preciso fazer essa ressalva nós estamos elegendo pessoas da nossa região e as pessoas da nossa região provavelmente vão lutar pelos interesses da nossa região fica esse registro então de que nós temos mais pessoas agora da nossa cidade da nossa região dentro da Assembleia Legislativa e lá da Grande Brasília quando a gente fala em política a gente vê tanta gente brigando e eu até acabei dando um tempo do Facebook porque eu vi amigos e pessoas que eu amo tanto brigando sobre isso e eu não vou falar sobre isso porque eu tenho que falar sobre agricultura familiar mas está diretamente ligado eu vi pessoas que eu amo e pessoas que eu admiro se atacando e se matando e claro cada um faz o que quiser da sua vida mas eu só fico triste porque eu não vejo eles lá na Câmara de Vereadores ou quando a Prefeitura faz audiências públicas que nem eu participei de uma sobre mobilidade urbana lá no prédio da Prefeitura mês passado lá no décimo andar eu não vi nenhum deles lá eu vi o Rafa o Rafa da Bicentrega lembram? que está aí por Novo Hamburgo fazendo entrega de orgânicos de bicicleta ele eu vi inclusive ele falou lá porque era uma ação uma audiência pública e o público podia se manifestar e ele falou e foi bonito de ver o Rafa falando sobre as questões do trânsito e da bicicleta ele que anda de bicicleta todos os dias falou muito sobre isso então eu creio que nós deveríamos participar mais de onde nós deveríamos ir e não ficar tanto na rede social e eu fazendo isso eu automaticamente estou sendo mais um reclamão de plantão falando sobre os nossos políticos que vão representar a nossa cidade a política ela mostrou uma renovação num cenário geral para presidente a coisa está enfreando a briga está acirrada e seja o que Deus quiser mas eu vejo que para deputados e senadores houve uma grande renovação houve uma grande mudança de pessoas que estavam lá há muito tempo na verdade a presidência também está acontecendo uma mudança geral então vamos acompanhar nos próximos dias o que vai acontecer e vamos tomara que sim vamos melhorar eu acredito que sim e eu boto a minha mão no fogo pela nossa região de novo porque nós temos representantes lá e quando a gente começa a ficar um pouco mais velho quando a gente deixa de ser adolescente, criança e fica mais adulto a gente começa a entender o que é esse mundo da política porque isso é um assunto muito chato para os jovens por isso que os jovens não participam disso quando a gente começa a ter a nossa casa o nosso carro a nossa família eu já tenho dois filhos a gente começa a entender que a gente precisa acompanhar para talvez participar e se mobilizar por benefícios da nossa região meus queridos telespectadores aqui da Vale TV que me aturam aqui nas terças-feiras nós quando eu fui na prefeitura terça-feira agora ontem segunda-feira eu me chamou a atenção uma coisa muito curiosa com relação a agricultura familiar que esse foi o motivo que eu estive lá e eu estou sempre buscando esse assunto e articulando esse assunto e até façam agora olhando de novo o Gaúcho da Geral falar muito sobre agricultura familiar assim como o professor Iussur também fala mas ele fala também muito sobre educação mas fica de novo esse registro ele que é da Lomba Grande tem daqui da nossa região agricultura familiar eu vi muitos cafezinhos sendo tomados e aí sempre me vem essa questão da onde vem o café que nós tomamos aqui na nossa cidade de Novo Hamburgo é uma das bebidas mais consumidas no mundo uma das bebidas mais consumidas no Brasil uma das bebidas mais consumidas aqui no Rio Grande do Sul e curiosamente o Brasil tem essa história de muitos anos já de ser o maior produtor de café do planeta Terra nós temos aí as histórias e existem filmes e existem documentários sobre isso a internet está cheia de documentários vale a pena olhar sobre a história do café na nossa região de como ele chegou aqui no Brasil saiu da Etiópia foi para a França os árabes por muito tempo é uma história que eu não vou me prender a ela mas quando ela chegou no Brasil e ela veio descendo porque ela começou pela Guiânia lá em cima depois ela entrou no Brasil e aí não deu certo primeiro depois eles foram plantar mais para o centro do país e aí sim Minas Gerais é o grande produtor de café de toda a produção o Brasil produz um terço do café do planeta Terra e Minas Gerais produz 50% desse café nacional Paraná produz também não muito Santa Catarina quase nada e o Rio Grande do Sul também muito pouco acaba não sendo um produto de expressão no mercado mas ele é possível aí vocês estão me assistindo talvez perguntem o é café no Rio Grande do Sul nunca vi isso sim faz mais de 10 anos que eu acompanho produtores que estão plantando café no Rio Grande do Sul e com essa questão do aquecimento global ironicamente o nosso clima ficou mais favorável para o plantio de café eu que sempre fiquei muito triste com esse tema aquecimento global temos uma questão aí favorável e isso é uma coisa que infelizmente é fato e eu não estou comemorando isso mas eu estou trazendo à tona podem ver olha o calor que fez hoje de novo olha o calor que fez durante todo o nosso inverno eu acho que nós tivemos um mês de frio durante esse ano se somar tudo essa pequena mudança climática que nós já estamos sentindo na pele como a gente fala tornou a agricultura melhor a nossa agricultura ela está tendo melhor resultado em função disso e o café se tornou viável no Rio Grande do Sul mais do que nunca então nós temos nós estamos diante de mais uma situação muito importante para a nossa região vamos plantar café em Lomba Grande mas não aquelas monoculturas que a gente via na novela da Globo aqueles senhores do café que faziam aquelas milhares de hectares plantar de café aí começa a vir praga daí começa a vir adubo químico daí começa a vir não é que eles chamam? defensivos agrícolas e aí vira o caos se nós criarmos um café gaúcho um café hamburguense um café lombagrandense dá pra criar uma marca legal ainda agregar valor a esse produto e fornecer o mercado o nosso mercado nós não precisamos concorrer eu sei que a concorrência do café ela é difícil e o Brasil por muitas vezes na sua história teve problemas terríveis com o café os senhores do café produziram demais o mercado não consumia tanto a gente sabe disso a nossa história prova isso se nós produzirmos café local na Lomba Grande aqui pertinho da Vale TV pertinho do centro nós vamos ter um café de qualidade é um produto digamos assim fácil de trabalhar ele não demanda muita atenção porque é uma árvore grande pra quem nunca viu um pé de café é uma árvore de uns dois metros mais ou menos de altura uma árvore fantástica coloque no Google pé de café vocês vão achar um pé bonito é fácil produzir ele não prejudica o nosso solo ele não prejudica a natureza muito pelo contrário o que sai do café o que sobra ainda se transforma num adubo orgânico muito importante pro solo então nós temos mais essa questão e isso vai ser um dos assuntos debatidos nessa feira que eu sonho que um dia vai acontecer na FENAC um painel sobre o café no Rio Grande do Sul as novas fronteiras do café no Rio Grande do Sul vocês que tem uma ligação com o campo ou vocês que tem pessoas que tem um sítio perguntem pra eles sobre isso vocês vão ficar surpresos pro próximo programa eu quero trazer os pés de café que nós temos plantados lá na minha na nossa área em Torres eles estão ficando bonitos ganhei as mudas de um amigo meu aqui de Novo Hamburgo que tem um sítio em Igrejinha Três Coroas na verdade então é um café local é um café que pode ser agregado valor na nossa região vai gerar renda pros agricultores de novo eu faço aquela alusão olha o meu raciocínio o que que passa nessa cabeça esquisita nós temos um mercado que já está acontecendo hoje muitas pessoas no Novo Hamburgo tomaram café esse café foi comprado de um mercado ou seja lá de onde for eu sei que ele veio de fora eu tenho certeza que ele veio de fora isso é um valor real que existe na nossa região que foi gasto hoje se nós já temos o mercado nós temos as áreas de terras aqui disponíveis nós temos os agricultores capacitados e a EMATER e a Secretaria de Agricultura faz um bom um bom assessoramento aos nossos agricultores e nós temos a necessidade de gerar emprego na nossa cidade o que que está faltando para acolherar tudo isso é só juntar tudo isso e nós temos produção na nossa região mas não a gente tem que comprar de fora parece que a gente precisa comprar de fora as coisas o tempo vai se encerrando eu fico muito feliz em estar aqui as terças-feiras na Vale TV às vezes ao vivo e às vezes gravado e às vezes reprisado quando dá problema às vezes eu não consigo mandar o programa dá problema eles acabam reprisando um outro programa vocês me perdoem o amadorismo para encerrar que vai ser o tema do assunto do programa da semana que vem a diferença entre agricultura orgânica e agricultura convencional como é que a planta se comporta vamos pegar um pé de café que eu estava falando agora um pé de café que é plantado num sistema convencional e adubado quimicamente com adubos químicos solúveis e defensivos agrícolas veneno como é que ele se comporta na terra e como é que um pé de café orgânico se comporta na terra como é que o pé se alimenta o pé de adubo químico exerce uma relação do pé direto com o adubo ele só precisa o solo na verdade serve só para fixar porque se prender aqui nessa parede de um pé de café da agricultura convencional e botar água nele com o veneno esse que eles botam de adubo ele vai sobreviver ele só precisa do solo para se segurar infelizmente a agricultura orgânica é diferente o relacionamento que a planta tem com os nutrientes são três etapas primeiro se coloca o adubo na terra esse adubo se decompõe as bactérias fazem essa transformação nos nutrientes e a planta pega isto é uma é uma ciência completa no adubo químico é como se fosse direto na veia muito obrigado pela paciência de vocês voltamos terça-feira que vem às 19h na Vale TV um grande abraço e aí Tchau, tchau.